24 de setembro de 2020, pesqueiro varadouro, iniciando soltura de pacus e tilápias 2 toneladas hoje, 800 quilos de pacus e 1.200 quilos de tilápias Começando a soltura pra vocês aqui, peixe com força no varadouro, top demais Ó, pescador fazendo marcação, ó, o Alexandre Você é de onde mesmo, Alexandre? São José dos Campos Quantas vezes no varadouro? Ah, já perdi as contas, viu? Olha aí, galera Aqui é peixe com força mesmo, hein? Aí, ó, fazendo a marcação pra vocês Primeiro a gente vai soltar num tanque, depois vai soltar no outro Porque o pacu não pode ficar se batendo muito E aí, galera, o tanque de varinha de mão do varadouro, ó Tá aí a galera A galera, como parece Tem bastante vaga ainda, pode vir E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês as tilápias E vou mostrar pra vocês também o tanque de batida Olha aí Pacu bonito pra caramba Vou mostrar pra vocês aqui Olha, show de bola Tamanho ideal Pra colocar na churrasqueira Olha, rapaz Aí, galera, continuando, ó Agora as tilápias no varadouro Olha o seu tino ajudando aqui, ó Fazer a soltura Aí, ó, top demais Olha lá, o Alexandre fazendo a marcação E é peixe com força Primeiro soltura no tanque de varinha de mão E daqui a pouco vamos soltar no tanque de batida também Olha lá Que soltura espalhada, hein, galera É Olha aí, galera Continuando a soltura agora no tanque de batida Iniciando pelos pacus E vamos que vamos O Alexandre continua fazendo a marcação pra vocês, ó Vem pro varadouro que é peixe com força, hein Fala aí, parcial Como é que foi a soltura no tanque pequeno, ó Amigo, de tilápia Foram 399.8 E de pacu É, desculpa Pacu 399.8 E tilápia É 603.7 Exatamente Duas toneladas hoje, galera Peixe com força Tudo transparente Pescador acompanhando Marcando Pescador ajudando a soltar Olha o seu Tino aí, ó Deu pra cansar um pouco, né, seu Tino? Não, não Não, não, né? E aí, primeiro os pacus Depois as tilápias Eu vou firmar o tanque agora pra vocês, ó Eu vou te dar uma medalha Honra ao mérito Tanque de batida A galera aí, ó E vamos que vamos Daqui a pouco eu vou mostrar Soltando as tilápias aqui também pra vocês Aí, galera Finalizando agora Tilápias no tanque de batida Aí, ó O pessoal que ajuda Ainda ganha tilapinha, ó E é isso aí Assim que funúncia Soltura espalhada Pra todo mundo ficar feliz Aí, galera Ainda na soltura Das duas toneladas Agora o caminhão do outro lado do tanque, ó E soltura espalhada Peixe com força Peixe com força, né, Zodino? Peixe com força Aí, ó Tem tudo transparente pra vocês Os próprios pescadores Fazem a marcação Faz a soltura A tilápia tá bonita, hein? Tá bonita, né? Tá grande, hein? Tá top Ó o Vanderlei Takahara Aquele que não deixa Você na sua mão Top Aí, galera Finalizando a soltura No varadouro Graças ao bom Deus Hoje dia Vinte Quatro Vinte e quatro, né? Vinte e quatro Prometemos Quanto que nós prometemos? Mil e duzentos quilos de tilápia E? Oitocentos quilos de pacu E soltamos? Oitocentos e um ponto quatro Quilo de pacu E mil duzentos e três Ponto sete de tilápia Show de bola Tudo nos tanques Ou foi solto alguma coisa No aquário, na gaiola? Tudo no tanque Foi descontado pra saguar? Foi descontado pra saguar Chique dez Obrigado aí, ô Alexandre Beijo com força, hein? Obrigado, seu Tino Fez a soltura Tamo junto Olha aí o caminhão aí, galera É isso aí Vamos que vamos Obrigado